Ele saiu do rancho já há uns anos. Eu também saí já há uns anos e com esta economia também ajudou bastante. Foram-se algumas modas que para a gente agora apanhar um bocadinho. Em que rancho? Como? Em que rancho? Vila Chá de Marão. É onde tocámos agora, só que agora ainda não está a funcionar. Isto aqui é o bom. A Vila Chá de Marão é uma música diferente, é mais lenta, é a zona. Eu estava habituado a tocar mais do lado, lá em França, era Viana, Alto Minho. Bom, mesmo saca as coisas assim idênticas, são outras músicas mais vivas e mais puxadas. Se vier assim uma e que puxo, vamos ter nos tirado. Não é bom falar nisso porque parece que um vinho não me tocou a nenhuma. Vira a corrida. 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 Não é bom falar nisso. Se vier assim vai. Vira a corrida. 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 Amém. Não, não foi o primeiro. O primeiro foi parar como calhou, aterrar paus na floresta. Com 11 anos. Começou com 11 anos a trabalhar. Saí da escola e fui trabalhar. Eu ainda comecei a apanhar batatas do campo. Com 6 anos eu ainda apanhava batatas. Com 6 anos eu ia apanhar a erva para as joelhas e andar com elas no monte. Com 11 anos é que começou a trabalhar? A ganhar dinheiro, a ganhar o dia. Com 11 anos, ganhar o dia. E depois, a partir dos 11 anos, como é que… Depois, aos 12 anos e pouco, pediu-se aí uma ajuda a uma pessoa que foi ver o engenheiro de estado e entrei para a resina. Era uma companhia do estado? Era o estado. Florestas do estado. E a partir daí foi a resina. Há quantos anos é que andou na resina? Andei até aos 16 anos e meio e daí fui para a França. Mas quando é que teve as cartas? Teve uma carta de… A carta de resina aos 14 anos. A carta de resina profissional… Profissional. Tenho uma carta… está escrita carta de aptidão profissional de resina. Eu nunca mais ouvi. Ah, eu tenho… Ainda tenho… Com assinatura do Ministério do Interior. Eu tenho… A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo depois começou a funcionar mal, houve uma altura de baixa de trabalho, começou a funcionar mal, meti por minha conta, andei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Mas depois, naquilo que vinha, na construção civil. E depois encontrei um trabalho fácil, trabalho fácil. Que seja uma empresa com quem eu trabalhava, às vezes que me dava trabalho, depois empregou-me como... Precisava de um indivíduo com a responsabilidade, que era o chefe de responsabilidade, não sei como é que se aqui diz, talvez... Responsável. Responsável, pronto. De um serviço e numa fábrica ou abrigo, digo assim, não vou recusar isto. Proponho-me aquela coisa, proponho-me o salário que me convinha e pronto, deixei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim, para mim, não, foi assim. Os castelos, o meu luar, depois tinha aqueles óbvios, quais eram os seus óbvios, então? Os seus óbvios, aí na França. Sim, sim. Quais eram os óbvios, os óbvios, esses passatempos, era a pesca, não era o... Houve... Bastante. Também teve um voleiro, teve um voleiro, não é? Ah, isso foi outro. Sim, sim, tive, tive. Deu umas lições, foi um... Eu comprei o voleiro, eu não sabia nada. Eu comprei um voleiro, como é quem compra um... Sei lá, um objeto qualquer, depois encontrei um dia, no dia que estava a metê-lo a Iaco, sei lá, aquilo foi de certo, era para o Deus já, encontrei um indivíduo que conhecia. Ah, mas não era, tu, um francês, bom amigo, tu, tu, é teu barco? É, até já há muito tempo. Ah, venho agora de meter a Iaco. É um voleiro? É. E tu, aprendeste a vela? Eu disse, eu não, sei lá, sei lá o que é, bom, vamos lá ver. Diz-lhe, epá, mas isto é um perigo. Sabes com... Meter o mastro e as velas, isto... Diz-lhe, ah, mas eu não sei nada disso, mas não meto disso, meto só o motor e sem... Diz-lhe, olha, eu tenho um amigo que ele é professor de... De vela. De vela. De vela. Que ensinava a canalha, as crianças. E então foi ele que me deu umas explicações e... A música foi logo de pequenito, ou aqui eu toquei, toquei aqui nos tambores aqui em Rebordelo, ou nós éramos, tínhamos para aí onze, doze anos, juntamos para aí uns tambores pequenitos destes da festa e damos uma volta à freguesia, a pedir. E com aquele dinheiro compramos os bombos à Moreira de Paradança, que eram... Tinha uns bombos já usados, já de... E depois eles... E aliás, um colega, o Meireles, que andou comigo na escola e que era... Estava com os bombos e ele ficou. Ele ficou com a coisa, com a banda dos bombos. Ainda hoje tem a banda dos bombos. E tem até um bombo que ofereceu ao Adelfim na ponta da barca. Está lá na parteleira. Bombos de... Como é? De Vila Chá de Marão. Não, não, não... Tinha uma voz! Hmm! Já vai necessidade hygrino! Vocês, 25. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Não. Antigamente não era facos, era o Pulcro. Fiquei que ainda é o trabalho mais pesado de tirar-se com o Cresvar, era com os homens, não é? Sim, muito bem. A gente tínhamos que raspar a rodina de dentro do... Do Cresvar, não é? Como é que chama? Agora não me recordo bem o nome daqui. Tigela, chama-se Tigela. E tínhamos com a espátula... Estava a fazer um trabalho todo? Nós, cada um, não. Isso foi no espaço em que nós não sabíamos fazer mais nada senão colherem, colherem a resina. Depois é que saltávamos para os lotes, para fazer os lotes. É, subíamos de... éramos graduados, neste caso, quer dizer... Quando é que teve a máxima graduação? Foi de 14 anos, não é? Talvez de 16, 17... Pronto, já tinha mais... Já tinha mais liberdade, já era visto... Quer dizer, nós íamos para lá, éramos uns contraiozinhos. Pois sim. O que é que acontecia? Nós, quando fôssemos para lá, os mais velhos... Os mais velhos... Nós tínhamos que dar... Eles tinham que arranjar a forma de nos dar a nós... Cocu no Pinheiro... Corrava no Pinheiro... No Pinheiro... Agarrava um de cada lado... O Manel está aqui... E ele sabe muito bem como é que acontecia... Agarrava um de cada lado e era... Cocu... Nós tínhamos que bater Cocu no Pinheiro... Para... Pronto, para nos considerarmos... Considerarmos... Capazes... E... E outra coisa... É que não havia lá... Nós não... Não podíamos lá chegar... Sem levar um maço de tabaco... Para distribuir para o pessoal... E às vezes, sabe Deus... Para arranjar dinheiro para comprar esse maço de tabaco... Para... Para levar... Para aquele resineiro mais velho... Fumar... Porque... Era um... Era um... Como é que eu ia dizer... Era da praxe... Era da praxe... Era aquilo... E... E... Tanta coisa... Tão mal feita... Tão mal... Tão mal... Mas pronto... Mas... Trabalhei... Trabalhei também na floresta... Na floresta... Mas no... Na Serra do Marão... Não sei se conhecem... Serra do Marão... Em... É mais ou menos... 100 metros... Do... Da... como é que se chama onde está a antena uma antena geral uma antena grande que lá havia nós íamos por lá fazer covas para fazer plantações e tínhamos que a nossa bebida era em água tirada dos poços que fazíamos porque não havia outra solução e outras ocasiões saíamos do trabalho de casa às 4 horas da manhã chegávamos lá às 8 mas como o tempo era de tal forma que nós não conseguíamos trabalhar comíamos a merenda que levávamos e vínhamos embora e não há nada para ninguém quer dizer o Estado não pagava o Estado só pagava pagava mesmo que a gente não quisesse nada mas tinha que estar ali apanhar o vento o vento tudo quer dizer fomos éramos uns uns miseráveis pronto não tinha não tinha lógica nenhuma não tchau não tchau não tchau A CIDADE NO BRASIL 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 E aí